Música Bom pessoal, tamo voltando aí com a parte 2, continuação da nossa viagem aí, ó Tamo chegando na onde? Na onde que é isso? Baker's Shield Baker's Shield Chique, hein? Nome chique Bem louco Muito louco Mano chinora aí logo à frente Se eu não lembrar de colocar o link dele, ele comenta aí embaixo, vocês vai lá E aí, bicho, eu já tô assistindo Ai, vamo, não tem um post aí não, ó Não, vamo embora Eu não tô precisando tanto assim, tá ligado? Aham Ainda não tá na reserva É, tem post aí, ó Se quiser, nós para lá, dá uma abastecida Come alguma coisa e Vamo esperar o próximo aí na rodovia mesmo Então beleza, tá inativo os As coisas Caminhão pink ali, ó Nossa, que curva Nossa, mandei uma marcha agora Que se fosse na vida real O caminhão já ficava por aqui mesmo Tá reduzido Top speed do nosso caminhão é 145 por aí, né Por aí Será que nós chegamos antes de ficar de guia? Ah, acho que sim, né? É, vamo ver quantos km falta Falta 968 km Ó, tá vindo o caminhão aí, ó Nossa senhora, faz o tombolo ali É isso aí que eu vi também Seria legal se no modo offline nos caminhão passasse ou desse sinal de luz, né? Hum, hum Bem louco Negocinho pra dormir do outro lado aí Nossa, véi, toda vez que eu vou jogar esse jogo eu fico olhando os pais lá Esse bagulho é muito toque, cara Ah, no meu tá tudo de noite Não consigo nem enxergar nada aí dentro da cabine Não, aqui tá Aqui também tá de noite, mas sei lá, véi Não, é O bagulhozinho passando na frente, pá Eita, pega, eu vi Passou uns rolinhos, véi, rolando Tem 130, descendo Tá louco, véi Não tem posto pra tanta rodovia não, cara Véi, se precisar, tá enrolado, cara Tá, meu E eu tô falando só pra você Mas eu não chequei meu combustível Ah, tem bastante Pra fazer quatro mil e poucos aqui, ó Ô, meu caminhão Neck 145 não, ele tá 151 aqui Ele tá 149 Agora ele tá 151 Aí, nega, vamos pegar mais um nego aqui na frente, pra passar Ó, passou um Ó, os carros mó desumildes nem buzina não É Buzinão não, esses aí Pois é Mete luz alta aí, pra ele sair da faixa da direita, aí, devagar e tá na faixa da direita Ah, já Joguei já, mas Eita, porra Eita Cuidado aí, Tim Proibido ultrapassagem aqui, velho Ah, meu carai, velho Eu ultrapassei ele pela direita ali, mas a faixa acabou Eu nem tinha percebido Nossa senhora, tô quase saindo da pista Ah, aqui eu vou ir mais devagar, sinhora O cara tá aqui na frente, toma um pouco de cuidado pra não bater nele Espera pegar uma reta aqui, eu já faço trapassagem, se a pista permitir Aqui na frente já vão virar lá também Na cidadezinha aqui Eita, pega Nossa, velho, entrei na contramão Não tava em dois, velho, hein Nossa Deu pé, ó Tudo por causa daquele cara, velho Mas quem tá errado, na verdade, é nós, né Ah, eu fui fazer ultrapassagem, acabou a pista, velho Mesma coisa, eu Aí, o único lado que eu tinha, eu fechava o cara ou eu entrava na contramão Melhor entrar na contramão, né É Caramba, bem de azar, vem dois caras Olha que curva da hora, velho Me sinto naqueles pilotos de NASCAR Ô louco Iiie Iiiê Tô, tô 50 por hora aqui, me parece que eu tô parado, quase Tô louco, era você Eu vi piscando os farolzinhos atrás Aí eu vi, que que é isso, rapaz Todo passagem aqui, tô quietinho no canto Viu a cagada que eu já ia fazendo aí? Não Viu entrar pra cima aí? É Puta que parou, o carinha que passou Já vai passar eu aqui De novo, eu acho Não, mano, depois dessa viagem vou até trocar de caminhão A buzina dos outros É bem mais da hora Caralho, é trocar de caminhão só por causa da buzina Eu acho que Pra essa parte que eu nunca tinha vindo antes não É, é Arizona Acho que é Travei minha velocidade em 72 Já tô colando no P, já Já? Pode acelerar Uhum Deixa eu ver minha carga tanto que não ficou nada praticamente Eita, P, desliguei o caminhão, velho O outro Reve o outro carinha vai passar o C agora Ele tá vindo? Eu não Eu acho que tá Ele tá a 300 e poucos metros Fala, Tinali, você acha que isso é pouco Olha lá, ele lá Mais pra frente vai ter a balança, mas não vai ter força Nossa, velho Agora eu vou ficar sem dízio, você vai ver essa merda Nem vendo Eu falei pra não abastecer aquela hora Se precisar parar na balança Eu vou até olhar o Pra botar no neutro lá Usando alguma tecla, não tem? Aham Aí nós Nós vai revezando Embalou, bota no neutro Quantos litros nós vai desligado mesmo Tem quantos litros? Nem sei quantos que tem, velho Mas já tá quase na reserva O meu tá com um pouco menos de meio tanque O meu tá com uns 50 galão Caminhão do cara não alcança o nosso não, pô Tem que parar nessa balança aí Tem Apareceu pra mim É um cara lá parado É um cara lá parado Um cara существou Um caraorts Doигendo Um cara Um cara Mas como sempre iluminou Um cara O어 Como sempre Ops Ou Mas que Como também É um pessoal Hum O Ham A Vinte e oito Tô louco, igualzinho Vamos mudar o controle aqui Onde que tá isso, velho? Ah, como é que será que tá escrito? Aí, mudar para Newton Vambora O caminhão dele é bonito, velho Da hora, né, velho? Eu acho que esse daí tem algum modzinho nele, velho Só dar uma olhada, colada lá dele É, eu acho que esse daí não é o original do jogo, não, velho Eu acho que não É só baixar da oficina Steam, né, que pega É É, esse daí não é o originalzinho do jogo, não Eu tenho que baixar as luzes do painel Gosto delas Ali na frente do jogo tem um posto, show Já aliviou Não Ah, então eu vou continuar a faixa daí É lá, tem, tem que ver um posto Vai nem ultrapassar o cara, não? Não, tá aí na frente, né Mas depois tem que fechar o cara, mas ele tá devagar demais Será que vai dar tempo de ultrapassar ele? Ele não tá querendo deixar? Tá sim, mano É só retorno aí Ele tá ficando sem combustível Beleza Então vai ser três partes dessa viagem Parar no post aí que faz a parte Isso, a gente vai parar Parar no post aí que começa É Aí pessoal O Shinora vai tá com certeza, ele vai quando dá uma comentadinha embaixo Deixa aí que vocês estejam indo no canal dele Aí ó, o posto já tá aí O que que é aquilo ali? Balança também? É Acho que eu vou abastecer também, eu não ia mais voo Ah, melhor abastecer, né É, vai que né Aí sabe Já posso dar para abastecer, nós dois paramos juntos aí É Foi, 300, não, foi 259 galões Bom pessoal, então eu vou tá abastecendo aqui o caminhão E a gente vai continuar a viagem aí na parte 3 Então é isso aí Valeu, falou Até a próxima, a continuação, né E fui! Boa noite Tchau Boa noite Tchau